Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alicate isolado da marca Virra. A marca Virra é uma marca muito famosa, muito conhecida. Eu tenho inclusive vídeo aqui no canal sobre a versão desse mesmo alicate não isolado. Então dá uma olhadinha lá nesse vídeo, porque lá eu vou descrever muito das tecnologias em detalhes que ele tem. Hoje eu vou mencionar algumas coisas, na verdade mais superficialmente, mas eu vou explicar uma das tecnologias a fundo, que não foi tão explicado no último vídeo. E a ideia também é falar um pouco sobre como que você adquire esses alicates, se é melhor você comprar ele aqui no Brasil, se é melhor você importá-los. Então como que você faz? A marca Virra é uma marca alemã. Eu também descrevo um pouco da marca nesse outro vídeo. Mas antes disso, eu queria pedir para se você não é inscrito ainda no canal, que está chegando agora, se inscreva. Isso ajuda muito a gente para criar novos conteúdos. Se você gostar desse vídeo, curta ele no final. Eu vou começar primeiro por alguns deles, um de cada vez. Eu inclusive vou comparar com os outros. Vamos começar aqui pelo alicate universal. Bom, pessoal, esse é o alicate Z01-006-180. Eu já expliquei no outro vídeo, mas eu vou lembrar alguns dos detalhes importantes. A primeira coisa que você observa nesse alicate, sem dúvida, é esse acabamento cromado. Ele é muito bem acabado, esse cromado. Ele é um alicate de 180 milímetros, esse modelo. Ele tem outros tamanhos. Eu vou deixar aqui na descrição, vocês vão ver os tamanhos. Ele também tem aqui na ponta a tecnologia OptiGrip. Aqui um mordente que na verdade é reto, mas com uma ponta mais levantada e outra ponta aqui também mais levantada. E aqui embaixo você tem uma barriga. Então, com isso, quando ela prende, ela prende aqui, prende aqui e aqui no meio. Esse alicate fecha o mordente completamente. Ele tem, claro, o segundo mordente normal, que é o segundo mordente ovalado. E aqui, claro, a aresta de corte. Ele não é um alicate de alta alavancagem. Ele é um alicate que tem o pivô centralizado no alicate. Porém, a Virra tem esse modelo também do alicate em alta alavancagem. O que você faz para identificar esse alicate de alta alavancagem? Não é tão simples, porque pelas fotos você não consegue reparar se esse pivô vai um pouco mais acima. Mas eu vou mostrar agora uma foto da embalagem, onde ele vem, que você vai conseguir ver que tem um modelo dele que não tem essa outra parte arredondada aqui. É como se ele fosse essa reta, essa barra reta somente. E aí, com isso, eles conseguem subir um pouco esse pivô e aí fazer com que ele faça a curva e ganhe mais força aqui na aresta de corte. Uma outra tecnologia que ele tem é o Dynamic Joint, que é essa divisão aqui entre... Você vê que a divisão não é uniforme, ela é 40 por 60. Por que que eles dividiram assim? Essa foi uma tecnologia, eu vou deixar a patente aí para vocês darem uma olhada. E como é que isso funciona? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a parte mais fina do alicate, que é essa daqui que eu vou mexer, está vendo? Ela está próxima do lado da aresta de corte. Ela não está em qualquer lado. Isso significa que você vai pegar e vai aplicar uma força neste braço aqui, que é o braço mais fino, e ele vai transferir toda a força para uma área menor, que é essa daqui. Então, toda a força que você colocar nesse braço, ela não vai ser dividida ao longo do alicate pelo meio. Ela vai ser mais concentrada nesse ponto e mais concentrada ainda na aresta de corte. Então, com isso, por mais que esse não tenha alta alavancagem, com esse recurso ele ganha até 20% a mais. Na verdade, ela fala invertido, ela fala que você usa 20% menos força para fazer o mesmo corte do que um alicate que tem isso centralizado. Se ele for um modelo de alta alavancagem, isso chega até 40% de força a mais do que um modelo de alta alavancagem normal, que não é o caso desse alicate. Eu vou pegar aqui a caixa que ele vem. Na verdade, ele vem aqui nessa embalagem dessa forma, uma embalagem plástica. Então, aqui o OptiGrip e a tecnologia Dynamic Joint. Você vê que ele fala que é até 40% menos força, porém isso é no modelo de alta alavancagem. Aqui ele descreve os detalhes do alicate, que ele é isolado, as certificações de segurança testadas. Vamos aqui atrás rapidinho. Ele fala a questão ainda do Dynamic Joint. Então, observa que esse aqui é o alicate de alta alavancagem, está vendo? Todos os alicates dela são com esse aço C70, um aço especial da Virra. E, claro, são alicates com certificação VDE. Então, são classificados para até 1000 volts. Nesse caso aqui, 64 Rockwell de dureza na aresta de corte. Além disso, ele tem cabos ergonômicos, como eu já mencionei no outro vídeo. Então, ele já também utiliza das cores padrões do VDE. Então, aqui você consegue ver a especificação da IEC 60900, um alicate de 2020. E aqui do outro lado você tem o modelo. E aí um detalhe importante, pessoal. Esse alicate, ele é feito no Vietnã. A Virra fala que ela tem a forja dela no Vietnã, mas que segue todos os padrões da Virra Alemanha. Porém, esse é um alicate feito ainda no Vietnã. Então, essa é uma informação importante para você. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso entre Vietnã daqui a pouquinho, mas já deixo essa citação aqui. Vamos agora para o alicate de bico. Então, o alicate de bico, o que mudou dele para o outro alicate? Então, eu vou trazer o outro aqui para vocês verem. A primeira coisa é o tamanho. Aquele outro anterior eu não comparei tanto, porque eles são do mesmo tamanho. Então, não vai fazer muita diferença entre eles. Mas, aqui vocês já conseguem ver a diferença entre um alicate de 160 da Virra e um alicate de 180. Independente dele não ser o VDE, que é esse caso aqui. Mas, você já consegue ver o tamanho e tem uma noção de qual você vai escolher. Porque, um, você vai ter mais maleabilidade para mexer com ele. O outro, você tem um alcance maior. Mas, tem mais diferenças em cima e é isso que eu queria mostrar para vocês. Primeira coisa, esse é um alicate de 200 milímetros, modelo Z05-006-200. Aqui, de novo, todas as especificações VDE, etc. Da IEC, 6900. Aqui, a ponta deles, você vê que ele é alongado. Ele vem até aqui, mais ou menos, até a metade igual. E, depois, a ponta dele segue. Existe uma diferença grande nos mordentes. Observa que o mordente desse daqui é na horizontal, assim como a maioria dos alicates normais de bico. E, desse daqui, ele é na diagonal. Isso traz uma melhor pegada para algum fio ou alguma coisa. Ele traz um melhor agarre, uma melhor gripe quando você pega as coisas. Uma outra coisa, claro, que eles aumentaram muito por conta do espaço que você tem, é o tamanho do mordente. Olha o tamanho do mordente desse alicate, pessoal. É enorme. Se você vai comparar com o Universal de 180, ele é maior do que o do Universal. Então, é um alicate de bico que tem uma área de corte enorme. Eu vou mostrar e a gente vai cortar um pouquinho com ele. E ele tem um alcance muito grande. Então, aqui, essa parte ovalada, que é a aresta de corte dele. Um pivô, claro, centralizado, porque, nesse caso, aqui é um alicate de bico. Então, normalmente, ele não tem essa função priorizada. E, aqui, também, como ele não tem a função de corte priorizada, ele não tem o Dynamic Joint. Com o mesmo acabamento cromado. E, aí, vamos, por último, para o alicate de corte. E, aqui, comparando o alicate de corte, esse é um modelo de 160 milímetros. E esse daqui, o VDE, é um modelo de 140 milímetros. Se você olhar, todos eles são escritos profissional. O que tem aqui de diferença? A virra, ela tem dois tipos de acabamento de alicate. Um acabamento cromado, que é esse daqui, e chamado de profissional. E o acabamento que não é cromado, que é o metal direto, que eles chamam de industrial. Então, não importa se você vai ser ele VDE ou não, você tem ele em modelo industrial e em modelo profissional. Um outro ponto importante aqui, nesse caso do alicate de 140 contra o 160. Se você observar, eles têm, basicamente, o mesmo tamanho de cabeça. Ele é um pouco mais fino, mas ele é quase o mesmo tamanho de cabeça. Ele é um alicate muito mais versátil para você mexer. Esse aqui é um alicate que, claro, é mais longo, traz mais força. Esses dois também não são de alta alavancagem. Dá para você ver o pivô aqui centralizado. Mas a virra, a mesma coisa, também tem esses alicates em alta alavancagem, que seguem no mesmo princípio que eu falei com esses cortes, onde o pivô é mais para a ponta e também traz mais força. Também tem, claro, o Dynamic Joint, como eu mencionei antes. Aqui os padrões, o Semicad 2017 e o X6900. E o modelo dele é o Z1206-140. E aí, aqui, eu já vou entrar em um outro detalhe importante, que é essa questão dele ser do Vietnã ou não. Ao contrário do que muita gente pensa, os alicates da virra, principalmente esses aqui, com esse modelo não VDE, eles todos são feitos no Vietnã. Porém, o alicate VDE, especificamente, ele tem duas versões. Ele pode sair do Vietnã ou ele sai da Suíça. Quando ele sai da Suíça, ele vem escrito nele, nessa parte, não desse lado, mas desse lado, escrito Made in Suisse aqui. Esses alicates, eles são extremamente raros. Você não encontra mais esses alicates feitos na Suíça. Eu acredito, isso não está descrito claramente, mas de que eles não são mais vendidos, porque é muito difícil encontrá-los. Então, todos os alicates, você pode considerar que você vai comprar da virra, eles são do Vietnã. Então, se você tem uma expectativa de que está comprando um alicate feito na Alemanha, esse é um ponto importante a se considerar. Só mais um outro ponto importante com relação a esses alicates universais ou VDE industrial ou não, que é o com acabamento encromado ou não. No caso do universal, existe um limite. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, esse alicate só existe em 180 milímetros na versão industrial, ou seja, a versão que não é cromada. E na versão também de alta alavancagem em 225 milímetros. Ou seja, você fica um pouco limitado nos tamanhos que você pode ter desse alicate. Vamos agora para pontos que me decepcionaram com relação a esse alicate. Quando eu peguei esse alicate, ele basicamente não tem nenhum detalhe nele a reparar. Porém, quando eu comparei, como eu tenho esses dois agora, eu comparei e vi algumas coisas que estavam diferentes entre eles. São detalhes que não mudam um lado funcional do alicate, porém demonstram um pouco do acabamento deles. Então, se você olhar bem, eu vou tentar mostrar aqui, você observa que aqui o acabamento está alinhado, aqui e aqui, e aqui ele tem um acabamento, tentando focar, onde isso daqui ficou um trapézio. Parece que desgastaram mais do que o normal. Esse é um cuidado que parece ter passado no controle de qualidade da virra. Um outro ponto que eu tenho de reclamação é porque eu nunca fiz cortes muito pesados com esse alicate, mas, de alguma forma, foi feito um dente aqui. E ele já deu um pequeno dente aqui embaixo. Ele fez um pequeno dente aqui embaixo. Está vendo? E eu não sei exatamente como que deu esse dente, porque eu não cortei nada muito duro. Esses foram os pontos que eu considero que são pontos contra desse alicate. Então, o fato de ele ter feito um dente, esse alicate de corte aqui também tem um dente aqui, pequeno, mas tem. E foram alicates que não foram colocados para cortar prego nem nada, nada muito duro, somente os fios. Então, eu vou fazer alguns cortes aqui para vocês verem a performance deles. Mas corta bem também. Aqui eu também vou fazer um teste já com o alicate de bico, para vocês verem. Então, eu vou cortar dois aqui juntos, vendo como ele corta bem. Tá? Corta super bem. Aqui a mesma coisa com o universal. Também corta fácil. Agora vamos para cabos um pouco mais grossos. Vou pegar aqui de dois em dois. Vou fazer um corte com o universal. Você vê que ele também corta bem. Tá? Corta fácil. O de corte diagonal. Também cortando, ó. Como que voa o cabo, ó. Tá? E vamos aqui para o alicate de bico. Como é que ele corta dois aqui? Vamos ver. Corta bem também, né? Tá vendo? Então, mesmo sendo o alicate de bico, ele corta bem. Dá para notar nitidamente que a força é muito maior nesse alicate, que não tem o Dynamic Join, do que para quem está operando, tá? Do que com esse alicate aqui, por exemplo, que tem. Tudo bem que ele é um alicate corte diagonal, né? Então, ele tem outros fatores aqui, como a angulação. Mas dá para perceber firmemente aqui a diferença. E vamos aqui para um cabo de três vias aqui, ó. Também corta fácil, mas é um cabo fininho esse aqui, tá? Então, fácil que ele corta. Se cortou, então, muito mais fácil. 180 milímetros. Esse aqui também cortou muito fácil. Vamos subir um pouquinho aqui a escala. Vamos para um cabo de quatro. Já bem maior. Aqui eu já vou entrar direto com o universal. Vamos ver, ele correu para frente, né? Porque ele é muito liso, mas ele cortou, ó. Tá vendo? Ele cortou. Pegou um pouco ali no... Vamos cortar de novo. Cortou. Isso aqui é, na verdade, essa borracha, porque a aresta é um pouco menor. Vamos testar aqui com um alicate diagonal. Também cortou um pouco mais de força, né? Afinal, um alicate de 140. Vamos tentar aqui com um alicate de bico. Vamos ver se ele corta. Lembrando aquela aresta gigante, né? Cortou também, super bem. Tá vendo? Cortou bem. E vamos por último agora. Na verdade, eu nem sei se ele vai cortar ali com o de bico, mas vamos tentar com esse de corte aqui primeiro. O problema é a aresta dele, que não é tão grande. Vamos apoiar. Tá? E ele cortou bem. Vamos aqui com o universal. Vou cortar aqui com o universal. Também a mesma coisa. Ele tá correndo. Esse já tá fora do tamanho da aresta de corte dele. Tá vendo? Já tá do outro lado. Ficou muito grande pra ele. Mas se cortar mastigando um pouquinho, ele corta. E vamos tentar aqui com o de bico. Encaixei aqui com o de bico. Vamos lá. Cortou também. Tá? Aqui dá pra ver que não tem nenhum dente, nem nada. Sobre corte era isso. Agora falando sobre importação. Vale a pena comprar fora? Ou vale a pena comprar aqui? A verdade é que se você for trazer, o único distribuidor que tem pra você comprar aqui no Brasil é a Getrotec. Ela é a empresa que vende os Vihas aqui, a distribuidora oficial. Um kit desse, mais ou menos, de alicate, ele sai em torno de 900 a 1.000 reais esse kit. Ou seja, sai em torno de uns 300 a 400 reais cada alicate, inclusive se você comprar eles individualmente. Eu comprei, particularmente, cada um desses individualmente importando. Mas você tem também um vendedor no eBay, que foi um pessoal do grupo lá do Salas de Ferramentas que encontrou. Ele vende o kit e envia. Ele não foi tributado. Esse é um ponto importante que vocês têm que ter em consideração. O kit dele, ele comprou não cromado e foi em torno de 500 reais, já com frete. Então, no caso dele, foi um caso que não foi tributado. Mas fica a decisão de cada um de vocês. E o kit cromado do mesmo vendedor está em torno de 600 reais. Particularmente, vai de cada um, se deseja ter o cromado ou o não cromado. No caso do kit, o alicate é de alta alavancagem, o não cromado, e ele é de 160 milímetros. O alicate é de 200 e o alicate universal de 180. Vale a pena comprar eles individualmente? Particularmente, eu acredito que não. Eu fiz isso, mas eu acho que eu paguei até mais caro. Vale mais a pena você comprar o kit e mandar trazer. O único ponto é que tem essa questão da tributação que tem que ver. Especificamente, esse vendedor não foi tributado. Então, vai de cada um essa decisão. Lembra os pontos prós e contras com relação aos defeitos que eu mencionei. Porém, são alicates excelentes. Muito bom, cabo muito bom. Você vê a espessura do cabo. Esse cromado dele é um cromado que é muito firme. O alicate de corte também é muito bom. Então, com certeza, eu recomendaria para vocês tentar pegar ao máximo os modelos que são de alta alavancagem. Isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. E é isso aí. Até a próxima. Um abraço.